Fala galera, bora pra mais uma pescaria Fechou a pesca né, mas não fechou pra nós né Porque nós temos tudo na areia pra ir Nós estamos indo na Naurilândia Lago do Cerco Mota Vamos atrás dos Azul, quem sabe sai É um lugar que eu nunca fui Compartilhar um negócio bacana com vocês lá E já dizer, quem está chegando aí agora Já se inscreve, deixa o like Compartilhe Pra fortalecer o nosso canal aí, beleza? Vem com a gente que hoje sai peixe Valeu e até mais E o que eu ia compartilhar com vocês é o seguinte Tem um residencial novo aqui Que graças a Deus consegui Comprar, tô comprando né Vou colocar a participação agora E eu vou mostrar pra vocês Residencial Láqua Aí, quem sabe daqui uns anos Construir um cantinho aí Pra convidar os amigos aí Que gostam de pescar pra estar vindo comigo Né? Mas pra isso precisa estar inscrito no canal Alguém mesmo Então não vou convidar não Beleza? Vou mostrar pra vocês chegando lá E depois a gente conversa Valeu, até mais Aqui é a portaria do residencial Água E nosso terreno vai ser Um dos primeiros Vou entrar aqui Não sei se pode, mas eu vou Comprei né? Tô pagando, mas eu comprei Vamos ver aqui Ó Conhecendo a sua nova o terrelinho é esse aqui logo o primeiro vai ficar bonitinho show de bola top top olha o riozão ali no fundo não sei se dá pra ver aí, mas tá ali e aqui nós vai estar hospedado show aí show de bola show de bola show de bola Música Música Chegamos aqui ó, olha o mar que tá. Agora, a velocidade enfrenta né? Vamos ver como é que a gente vai fazer aqui. Carregar o barco e pôr nas coisas devagar, um pouco a pouco. O momento dá certo. E vamos ver quando a gente vai. Então, a gente tá vindo aqui e vamos ver. A colher tá colocada? Meu Deus do céu, olha. Uhul. Vamos com calma que nós chegamos onde a gente quer. Vamos ver se eu acho algum lugar abrigado ali, olhei no mapa. Vamos ver se eu acho algum canto mais abrigado ali. Vamos devagarzinho. Não conheço o lugar, não sento em pau. Se Deus quiser, nós chegamos no lugar que a gente quer. Beleza? Valeu e até daqui a pouco. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. V Daha! Essa aqui é Tucunaré. Aqui é Tucunaré. Se não é pega mesmo. Não erra. Uhul. Deve ser bruto hein. Nossa senhora. Oh, tá correndo junto. Que piranha. Ai meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas tá bom. Oi, ela tem uma mordida, tá vendo? Aqui, ó. Já cicatrizou. Oi. Já começamos bem, hein? Já o primeiro do dia. Nossa meta aí é pegar um tucunarezinho, pelo menos até antes do almoço. Mas acabamos de chegar, primeiro lugar que eu venho bater isca aqui. Como eu falei, não conheço o lugar. Primeira vez que eu venho aqui. Cliquei ali pra vocês. Cadê o Boca Gripe, não tá? E aí, gente. É assim, a gente tá jogando isca pra qualquer lado. A natalha nem começou a pescar ainda. E eu já engatei a primeira aqui, ó. Aí, agora ela tá tranquila. Já engatei a primeira. E vamos soltar a bichona. Quero ver se eu pego um tucunarezinho pra fazer um frito na hora... Um frito, ó. Um assadinho dele na hora do almoço. E é essa a nossa meta. Pegar um tucunarezinho pra fazer um assado. Piraninha. Amarelonha bonita. Vamos embora, hein. Eee, maravilha. Primeiro do dia. Vamos com tudo que hoje sai bastante peixe. Se Deus quiser, ó. Olha a isquinha da rapala. Vamos embora. Vamos arremessar. Vamos arremessar. Vamos pegar peixe. Uhul. E aí, moçada. Agora foi a vez da Natália. Escapou? Escapou. Foi na alga. Não escapou. Que dó, hein. Tá bom. Segunda ação. E aí, moçada. Agora a Natália engatou. Agora é pra valer, ó. Agora não é enrosco, não. Vamos ver o que vem. Oi? Birutina, Natália. Oi, bicho. Outra piranha. Ó. Prateadona, hein. Ó. Olha o alicate. Aí, ó. Mostra aqui na tela. Tá uma bichona caprichada, hein. Ó, e tá combinando a isca com a roupa, hein. Show de bola, hein. Solta ela, tá nóis. Ó o mergulho vital. Tchum, foi embora. Dá um joia. Aí. Pessoal, ó. Não sei se dá pra ver aí, ó. A minha ideia ali é fazer igual. Vou fazer igual? Não vou fazer, né. Mas a ideia é... Olha. Ainda mais lindo. Jão, convida a nóis, pô. Casa aí, ó. Olha aqui no chão. Como é que você, hein. Vem, ó. Casa do Jão Andrade. Copa, hein, Jão. Convida a nóis. Barco atracado. Olha a cor dessa água, gente. Olha isso. Peixe até agora. Nenhum. Quer dizer, duas pirães, né. Uma eu e uma Natália. Queria pegar um tucunarezinho pra ver se fazia um frito, um assado, mas não pegou não. Então, já que não pegou, vamos fazer o que a gente tem. Pôr fogo na churrasqueira e comer, né. Dá uma descansada. Vamos lá que eu vou mostrando pra vocês aqui o churrasco que vai sair. Valeu. Temos o fogo. Pensa numa dificuldade pra pôr fogo na churrasqueira hoje. Não tinha o negocinho de pôr fogo. Tomate tudo verde. Eee, mas foi difícil, hein. Mas aí eu peguei gasolina do tanque. Aí, mostrado, ó. Carninha selecionada, ó. Do The Fest. Selecionada pela Natália, né, no caso. Ela que foi lá e escolheu. Ó. Vamos cortar. Ó. A faca tá vindo, vindo. Olha isso. Aqui. Você joga na natureza, tá. Guarda no bolo. Por isso que eu sempre venho com o bolso de zíper. Ó. Tá guardado. E aqui agora a nossa tábua tradicional. Que é a própria tampa do cooler. E vamos fazer... A faca tá cortando, hein. Tá um veneno. Olha o fogo ainda, tá. Mostra o fogo ainda pra um pouco. Feito. Cortado. Agora é salgar a bichona. E... Saborear. Sal tá aqui? Tá aqui, ó. Sal. Olha o sal, ó. Como é que a gente traz, ó. Uma dica aí bacana. Não era pra ter colocado ainda, mas eu coloquei. Uma dica bacana, ó. Salzinho no pote de vidro. Tem sempre. Solzinho grosso. Ó. Ave Maria. Ei, Luiz. É. Tem um primo, gente. Tem um primo. Ele não deixa eu salgar assim, não. Sabe? Mas... Eu salvo. E... Ó o barulhinho. Não tem vento, meu velho. E aí, moçada, ó. Tá saindo a primeira remessa aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Ó a maminha. Será que ficou boa? Ó. Ah, fé Maria. Ó é isso. Olha, gente. Ó. Quentinho? Boa, hein? Aí, moçada. Tamo aqui fazendo um churrasco, ó. Ó o barco passando. Agora doeu achar ele. Vamos ver se nós achamos. Ó lá. Ó. Ó se os caras são malucos. Ó as pauleiras, ó. Ó. Os caras passam rasgando os pau. Oi. Ah, deve ser 40. Aí conhece o rio, hein? E eu pôr uns dois por hora. Não sou bobo. E ainda assim, bato nos pau ainda. E agora eu quero ver eu voltar, gente. Eu vim, mas pra voltar não vai ser fácil, hein? Olha isso assim, ó. Eu acho que vou chacoalhar agora. Beleza. Então nós aqui, ó. Pertinho aqui, ó. 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 Sumiram no mapa. E nós tá aqui, ó. Acabou o churrasco. Natália. Acabou. Carne do jeito que ela gosta, ó. No ponto da brasa. Eu, hein. E eu que não como, gente. E tamo nós aqui esperando. Agora tem que esperar o vento passar pra poder ir embora, né? Agora eu vou ir dormir. Eu vou ir pescar. Almoçada, ó. Cadê ele, Natália? Tira lá a terra, ó. Nós tava sentado aqui, ó. Ó ali que que tá perto da faca ali, ó. Que apareceu andando. Eu vim deitar aqui no barco um pouquinho. Cadê? Ó. Escorpião do amarelo ainda, hein. Cuidado. Ó aí. Passou bem onde eu tava. Deus o livre. Senhor Jesus da glória. Protegeu, hein. Cadê? Vai embora pra grama? Desce aí pra ver se eu consigo mostrar ele. Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó. Tô vendo não. Não. Vem. Olha, entrou debaixo da folha. Cadê? Não pegou? Ah, sumiu aqui. Bom, fez vidro, né? Todo cuidado é pouco, hein, gente. Tomou uma picada de um bicho desse aqui, hein. O que que faz? Tem o que fazer, né? Aí, moçada. Será que faz onda no lugar? Só tá uma brisinha, hein. Tá uma brisinha e as ondas tá uma brisona. Ó. Que jeito que anda. Se andar muito, o barco racha no meio. Isso é porque hoje tá tranquilo. Imagina o dia que não tiver. Ave Maria. Ó. Uhul. Uhul. E ainda tem uns pau ainda. E aí, moçada. É, meu Deus. Depois de muito insistir, a Natália pegou. Ia. Rapaz. Tá recorrendo de Deus. O bicho tá brigando, hein. Capricha aí, Natália. Olha lá que coisa linda de tupunaré. Meu Deus do céu. Olha. É nada. Eu tava sentada. Ó. É amarelão, né? É. Eita lasqueira. Ó o bichão aparecendo. Ah, gente. Ó. Eu tava sentada recorrendo a foto. Olha. Que coisa linda, meu Deus do céu. Ué, ué, ué. Tô grudinho. Ó. Bichão bonito, Natália. Nossa, tô bonito, ó. Nossa senhora. Aleluia que não conseguiu pegar um peixe, meu Deus do céu. Olha, gente. Tava mais fácil pegar dourado no Rio Dourado que pegar um tupunaré desse. Uhul. Nossa. Embarcou o bichão. Tirar a isquinha. Birutinha. Essa é a isquinha, hein. Aí. Tirar uma foto. Aí, moçada. Mediu o bichão. Solta o alicate. Fecha a boca. Encosta ele aqui. Porra. Aí. Quarenta e dois. Quarenta e dois e meio. Quarenta e dois e meio. Bonitão, hein. Amarelão. E? Vai pra vida. Oi. Ué, calma. Oi, bichão aí. Ó. Rapaz que amarelão bonito, hein. Abre o bolo. Aí. Ó. Eita, bichão bonito, hein. Saudade que eu tava do tupunaré. Ó, ó, ó. Foi embora. Foi embora. Ó, ó, ó. Mancinha, hein. Ó, coisa linda. Ó, coisa linda. Ó, que linda. Tem barco assim. Galera, encerramos mais uma pescaria. Pescaria hoje não deu boa, não, hein. Um tupunaré e duas piranhas. Ainda bem que aquela piranha me salvou, hein. Nossa senhora. Quanto arremesso e nada de peixe. Mas é assim, pescaria sim, né. Tem dia que pega, tem dia que não pega. Tem dia que não pega de novo. Mas a gente tem que continuar vindo. Beleza? Se gostou, curte, compartilhe. Se inscreve no canal. Pra gente poder continuar postando vídeo pra vocês aí. Dar aquela fortalecida. E vamos com tudo. E se tudo é certo, semana que vem a gente tá de volta, né. Tem mozinha não falta. Beleza? Abraço e até a próxima. Tchau.